Música 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 Corby Feet, Van Acoustic, We are the Ajino Team, Feet the Classic Team Música Note que é só para procurar ainda ência após secos das teunas Palância está num Eu me lembro, eu fabrico meu corpo Eu não sei falar sobre isso Você não vai me amar Eu não sei bem, eu ver como você Ela se apaga para você Mas ela não vai me amar Mas eu não sei lá Eu não sei se você não me amar Eu não sei se ela Eu não sei... E aí 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 E aí